Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil as caravelas de Pedro Álvares Cabral. Para alguns, a data marca os 500 anos, os 512 anos de descobrimento do país. Para outros, não é bem assim. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é da TV Pelourinho. O Brasil foi descoberto ou achado? O Brasil foi achado pela visão do capitalismo, do expansionismo do capitalismo. Foi achado, porque já habitava a Índia naquela época e os portugueses chegaram. Ele foi descoberto por essas pessoas e achado por aqueles que, de fato, oficializaram aquele descobrimento. Não acharam, depois descobriram. Eu não sei se foi descoberto, se foi achado, se foi invadido, só que já existiam grandes nações dentro desse território. Já existia povos aqui dentro. Pode passar os céus e a terra, o índio não passará. O índio é filho da terra, o índio é fruto da terra. E aqui nós vamos de quanto está vivendo. Eu acredito que daqui a mais 500 anos esteja tudo bem melhor. Música